Oi gente, tô com vocês. Hoje eu estou aqui com a Arlinha, a baby de silicone que vocês tanto amam. Gente, ela tá tão linda hoje. Olha isso. Ai, eu tô encantada nela. Ela tá muito fofa. Mas enfim, gente, hoje vai ser uma rotininha com essa gatinha. Vou contar pra vocês o que que aconteceu, que ela tava meio ruinzinha, tadinha. Machucou, né meu amor. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não esqueçam de deixar muito like aqui embaixo, se inscrevam no canal, se ainda não for inscrito e vamos lá. E outra coisa, gente, eu voltei a postar lá no meu segundo canal, que é sobre mim, né? Vou fazer mais videozinhos. Postei um, tem 5, 6 dias. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Então vão lá, assistam os últimos vídeos e deixem muito like, se inscrevam e falem que vídeo vocês querem que eu faça lá. Agora sim, vamos pro vídeo. Bom, gente, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é que, vocês lembram que ela tinha brinco? Ela tinha brinquinho nas orelhas, né? Só que faz um tempinho já que eu percebi que ela tava muito incomodada com esse brinco. E aí, eu não sabia o que que era, ó. Porque nessa orelhinha aqui tá tudo bem, né? Só que daí eu fui ver nessa orelhinha e, gente, que dó. Peraí que eu vou mostrar certinho pra vocês. Olha aqui, gente. Aqui tá tudo bem, mas atrás da orelhinha dela... Pira, meu amor. Olha isso, gente. Machucou muito. O brinco furou ela, tadinha. Tô passando pomada e tal pra ver se cicatriza. Mas olha o buracão que o brinco fez. Não é nem brincadeira, realmente furou mesmo. Olha isso, gente. Tadinha. Aí, agora eu tô deixando sem brinco. Aí, agora eu tenho que ficar cuidando da orelhinha dela pra cicatrizar, né? Passando pomadinha e tudo mais. Mas isso eu mostro mais pra frente pra vocês. Quando eu for fazer, aí eu mostro certinho. Olha, meu amor, vamos brincar com a mamãe um pouquinho? Vamos? Vamos lá. Serra, serra, serra do... Serra o papo do vovô. Quanta serra já serrou. Vamos lá. Um. Dois. Três. Alô, amor, gente. Essa brincadeira. Vem, meu amor. Você gosta de brincar comigo em cima? Ela ama, gente. Gente, eu gostaria de fazer isso, mas agora ela tá tão pesada. Ai, tá muito pesada. Mas ela tá muito, né, filha? Ai, muito pesada. Agora, gente, eu vou levar ela lá na cozinha, que eu vou dar um mingauzinho pra ela. Mudança de plano, gente. Não vou dar mingau, vou dar bananinha. Amarcar com pente em pó, que é muito importante hoje. Prontinho, meu amor. Então, vamos comer daqui a pepita pra mamãe. Vamos colocar o babacucinho aqui. E já está pronto o seu papazinho. Abrir o bacão. E já está pronto o meu amor. Que gostoso, mamãe. Que gostoso, mamãe. Que gostoso. Já tá sujando a roupa mesmo com o babador. Ai, que bacana, que delícia. Não vamos usar essa roupa, não, amor Tá tão bonita Eita, Jesus Vamos lá, imagina Eita, meu Deus do céu Socorro, caiu tudo Pão, tá quase acabando, amor Quase acabando Gente, tá meio líquida assim Porque eu acabei colocando um pouco de leite Que fica melhor pra ela comer Meu amor, a boca Ih, eu acho que ela não tá querendo mais Ela tá cuspindo muito Acho que não quer mais não, hein Quer mais ou não? É a última também? Vamos tentar Vai, vai, a boca Cuspiu tudo, não quer mais mesmo Ponto, vai, ponto Ponto, ponto, ponto Bom, gente, ela já tá de barriga cheia Né, meu amor? E agora eu vou levar ela lá pro quarto Dar uns brinquedinhos pra ela Pra ela ficar brincando Enquanto eu ajeito as coisas do banho Toma, meu amor, seus brinquedinhos Fica aqui brincando Toma Bom, gente, separei aqui As coisinhas do banho dela Tá aqui a toalha A fraldinha Vestidinho Separei essa faixinha aqui, ó Lilás Vai combinar com o vestidinho Faz tempo que eu não uso esse vestido, gente Nem eu lembrava mais dele E, gente, também Esse sapatinho aqui Lilás Que eu não encontrei E, enfim Vai combinar com tudo aqui Aí tem talquinho Perfume Shampoo Condicionador E o pente Vamos, meu amor Toma Oi, seu banho Isso, gente Vocês ouviram? Será que foi só pum? Ou se foi coisa a mais? Acho que foi mais, hein? Nossa, filha Meu Deus Ainda bem que enrolei Porque senão ia sujar tudo de novo Olha Meu Deus do céu Vem cá, filha Bom Vamos lá ver O que aconteceu aqui Porque, olha, gente Ela não faz cocô Ela explode Tadinha Mas Mas é a verdade, né Meu amor Então Eita, ainda tá fazendo Ixi, Jesus Vou esperar um pouco Pra tirar essa fralda Esperar ela terminar tudo, né Mas, enquanto isso Vamos tirando a roupinha Vamos lá Gente Ai, ela do céu Pelo amor de Deus Jesus Gente, não dá? Essa menina Ela Realmente Ela explode Vamos ver, mamãe Como que tá Essa fralda Ai, gente Conta comigo Um Dois Três Meu pai do céu Que que é isso Minha filha Jesus Amado Olha Jesus Olha a sujeira Que ela fez Meu Deus do céu Filha Eu falei pra vocês Que explode Olha Não dá nem pra ver nada Tampou mesmo Gente Agora eu vou ter que limpar, né Já mostrei pra vocês Como é a explosão dela Agora vamos dar uma limpada Meu Deus do céu Gente E o cheiro, viu Depois que começou a introdução alimentar Fica fedido, viu Não vai achando que vai ficar sem cheiro Igual é de recém-nascidinha, não Depois que começa a comer Nossa Olha aqui Tá até lá atrás do joelho Meu Deus do céu Gente Vai achando que vida de mãe é fácil Faz isso aqui Misericórdia Agora Vamos jogar esse aqui fora E vamos levar a cria pro banho, né Misericórdia Pronto, gente Tirei ela já do banho Tá toda cheirosa Agora eu vou secar ela aqui E já volto pra vestir ela junto com vocês Pronto, gente Já tá sequinha Agora vamos colocar a roupinha Nessa criança aqui Tá toda cheia de tálcool Tá até brancinha Pronto, gente Ela já tá toda trocadinha Olha que linda que ela ficou Agora eu vou passar perfume, né Porque minha mãe tem que ficar cheirosinha Gente, ela ficou muito linda Ai, gente Eu babo demais Agora, gente Eu vou passar a pomadinha Na orelha dela Né No machucado Assim Vira Aqui atrás E, gente Eu resolvi E tem um jeito De ela usar brinco Prontinha Tem um jeito De ela usar brinco Que é o quê? Esses adesivos Não ri, gente É a única forma De ela ter brinco Aí a só é o quê? Pegar E colar Na orelhinha dela Olha só Que bacana E daí não vai machucar Testei em mim Pra ver se não ia machucar Né, gente E o melhor Aqui tem o roxinho Ai, gente Que gachinha, mamãe Que gachinha Vamos colocar no outro Ó, gente E é lilásinho Então Combina também Olha que legal Agora outra Orelhinha Eita, pera Aí Foi? Não tá indo Pronto, gente Ó O brinquinho aqui E o brinquinho aqui E não vai machucar ela Né, meu amor? Agora A bichinha tá com o brinco de novo E sem machucar Bom Olha o brinco dela Completo Nossa, parece que ela tá fazendo assim Cabido Que bonitinho Com o sapatinho E aqui, ó Tá segurando a nené Cabelo visto Acho que ela vai dormir Mas Vou finalizar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar muito like Aqui embaixo Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito E vão lá, gente Se inscrever no meu outro canal E assistir o vídeo que eu postei É isso, gente Beijos E até o próximo vídeo Tchau